A visitação aconteceu aqui na Esmal durante toda a manhã desta terça-feira. Ao todo serão leiloados sete veículos e uma sucata, que poderão ser arrematados no leilão do Tribunal de Justiça, que será realizado no dia 17 de abril. O leiloeiro Fernando Gustavo Lins explicou quais veículos estão sendo leiloados. Nós temos um Kia, um Kia com baú de alumínio, nós temos uma sucata da Maroc, temos uma excelente Honda Civic, temos também um acorde. São sete veículos, mas uma sucata. São todos de uso, estavam sendo utilizados pelo Tribunal de Justiça. Eles estão agora no processo de renovação de frota e estão trocando os veículos. Ele disse ainda que o leilão deve ser realizado de forma online e em duas etapas. O leilão, as duas praças ocorreram no mesmo dia. Às 10 horas iremos apregoar os bens pelo valor da avaliação, que já está boa. Os oficiais de justiça que fizeram a avaliação já fizeram a deprociação adequada. Alguns bens estão com pequenos problemas, um radiador, um alternador que não funciona, eles já abateram esse valor. Não tendo o arrematante na primeira praça às 10 horas da manhã, às 11 horas da manhã do mesmo dia, no mesmo link, de forma contínua, iremos apregoar os bens por 50% do valor da avaliação. Lembrando sempre, pedindo para que as pessoas que queiram participar do leilão se cadastram antecipadamente, antes do início do leilão, enviando dados RG, CPF, comprovante e residência para nosso e-mail fernandogustavolinza.gmail.com Os leilões do Tribunal de Justiça são organizados pela Comissão Permanente de Controle de Bens do Poder Judiciário. O juiz João Dirceu explicou como o valor arrecadado deverá ser usado no Judiciário Alagoano. O produto arrecadado com a lei na adição desses bens serão destinados à conta única do Poder Judiciário e, mais precisamente, ao FUNJURIS, que é o Fundo de Modernização do Poder Judiciário, com a destinação prevista em lei.